Bom galera, vamos para mais um vídeo hoje, mais um vídeo informativo para vocês de Mortal Kombat Mobile. É um pequeno vídeo apenas para falar sobre a atualização de amanhã, já anunciaram foi ontem esse inbox. No inbox todo mundo recebeu que amanhã o jogo vai entrar em manutenção, dia 19 de abril. É uma manutenção, provavelmente deve ser uma atualização para um patch, que chamam de patch de atualização, que é para fixar bug. Então nós estamos na 3.2, provavelmente é a 3.2.1. Eles fizeram isso no Noob Clássico, eles lançaram uma atualização, só que o Noob não aparecia no jogo. Depois eles acabaram lançando o Noob, depois o Noob foi oficialmente lançado hoje por almas no pacote clássico. Então eu acredito que amanhã deve ser uma atualização para fixar problemas do jogo, espero que eles reparem a maioria dos bugs. Tem muito bug que veio, tem bug que é velho, que já aconteceu há anos atrás e voltou. Não sei como eles conseguem fazer isso. E também a Jad Clássica, eu acho que a Jad Clássica amanhã deve vir para o pacote pago, e depois de um ou dois meses ela deve vir para o pacote de almas. Eu, a expectativa para ela vir para o Lorda Jeff, que eu acho possível, por desafio impossível, eu acho muito difícil isso, porque as políticas de montação da WB mudaram depois da atualização 2.0. Então, e pode ser também que eles mexam na torre, pode ser que eles mudem alguma luta aí, que eles são meio sacana. Porque eu lembro que na atualização do Shirahyu, acho que foi na 2.7, se não me engano, que teve aí, lançaram a torre e depois eles mexeram numa luta, né? Em 180 eles mudaram o modificador que era, acho que é a supressão, para enfurecido, né? Então eles mudaram aí. Eles são meio sacanas, eu adoro fazer isso. Então, provavelmente aí, amanhã o jogo vai entrar manutenção, né? 8 horas da manhã, já entra manutenção, então se você joga logo o reset hoje, não deixa para jogar amanhã, porque se você vai jogar amanhã, o jogo vai ficar manutenção, aí tu perde a tua luta, você atrasa, então é só prejuízo para ti. Não se esqueça de botar a missão, sei lá, de 12 horas ou de um dia, porque para quando voltar o jogo, tu tem alguma alma extra, né? Se você pegar 3 missões de 12 horas, você consegue, sei lá, umas 90, alma, 100, depende do mapa, né? No submundo dá 35 alma, eu acho, então. Dá 105, né? Se dropar 35, pode ser que não dropa, pode ser que dropa e meia, né? É, varia, né? É aleatório. Então, é isso, galera, pequeno vídeo para você falar sobre isso, né? Lançamento é já de clássica amanhã, provavelmente, e um patch vai fixar bug, né? Nada de novo, acredito eu, a menos que alguma pessoa aí vaze alguma coisa, mas acho que meio difícil, porque já teve uma atualização, não faz nenhum tempinho, então não teria sentido lançar outra para mexer agora, sendo que está em torre, né? Então é isso, galera, é mais um vídeo para vocês, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho